E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuando aqui para o que parece ser a conclusão deste local. Acredite ou não, esse é o meu boss favorito por um motivo bem específico. Au! Desagradável, deselegante. Não gosto, não gosto, é disso. Au! Não aprecio. Obrigado. Ahn, recupero a vida. Ah, então se eu quebrar isso aqui não vai ter nenhum bicho para me chutar. Nem tinha reparado que existia essa parada aqui. Foi a primeira vez que enfrentei ele. Eu lembro que eu fui bem brutal com ele. Ele não foi exatamente um problema para mim da primeira vez. Como é isso? Então, saca a sua arma dele agora. Não sei o que fez, mas foi dolorido. E é bom. Utilize e infalquel agora. vapasp-se-por. Legenda a sua vez. C Α, está bem mais fácil. Fala! 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 Traga em qualquer momento. Toma, 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 yes, eita, por que que esse é o meu boss favorito, por causa disso, é, foi minha arma favorita e eu fui do início ao fim do jogo com ela, eu realmente gosto dessa arma, mas enfim, fora também que foi um boss divertido, não foi tão difícil assim, nem também foi muito fácil, foi um boss interessante com uma química interessante. So, where are you dragging us off to next? Essa roupa tá bem da hora. E como eu tiro a tua arma da frente que eu não tô enxergando nada? Isso é ele. Cuidado, é o Hunteiro. É aquela mulher seu parceiro? O Hunteiro. Eu não sei o que é a sua história, mas deixe a mulher, agora. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? O garoto é bad boy, hein? Vamos pra cá. O que o Hunteiro estava fazendo aqui, de qualquer forma? Foi, foi, foi... A barriga e uma garota cantando? Eu não entendo nada disso. Onde está a mulher? O que é isso? Ok, parece que a gente já completou o que tinha pra fazer aqui. É uma grande ajuda. Não parece ter mais nada nessa área. Mas vamos voltar pra base. E a gente já falou. Eu vou até ficar cercando as minas e minas e fancy. Mas vamos lá. Tchau, 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 tchau! Eu já ouviu algo. Você pode ler o código de blood e incorporar isso em sua própria? É fascinante. Seria uma honra para você tomar o meu. Estou curioso de ver como você o lidou. Ok. Ele me deu o código genético dele. Então temos mais uma classe. Hermes. Balanço. Ok. Oh, bom tempo! Eu tenho tudo instalado agora. Vou te dar um upgrade nas minhas armas. Talvez mais pra frente. Então, o Louis parece pensar muito muito sobre você. Se você quiser, você pode usar meu código de blood também. Não se esqueça. Você é um dos meus melhores clientes. E eu quero que você continue de voltar. Eu considero isso uma investimento. Quantas classes, gente. Eu lembro que eu gosto muito da classe dela. Porque ela dá uns benefícios de suporte muito bacana. Olha o que você está fazendo aqui. Um, você me salvou de volta na cidade. E agora eu moro na casa que você me disse. Eu tenho que donar o sangue regularmente. Mas eles me dão comida. Um lugar para viver. E limpar as roupas. Eu posso dormir sem medo de revenência ou de perdão. Para mim, parece muito luxurioso. Eu tenho uma vida muito melhor agora, graças a você. Imagina. Estamos aí pra isso. O que você pode fazer por mim? Quanta coisa. Cuidado. Cuidado. Acho que eu vou falar com luz. Vamos. Allow me to thank you again. Because of you. The research into the blood plus. I'm sure the missile and rejuvenated springs. I hope your success continue. Ok, ok, talvez eu peça para dar um upgrade na minha roupa de corvo. Upgrade, Blood Veja. Hum, não tenho material. Ruined City. Droga, não lembro que parte da cidade eu tenho que ir. Tô moscando. Ruined City Center. Ok. Provavelmente para aquele buraco gigantesco no meio da cidade. Deporte. Motorburos. Acho que é aqui. Aqui fica pertinho do buraco que eu tenho que ir. Espero que vocês estejam gostando da série porque eu pretendo finalizar esse jogo. Vamos ver novas habilidades. Ok, vamos continuar. Menos dano por queda. Ok. Build Forte de Veneno. Dá para fazer uma parada da hora. Harbinger já foi. Shallow Quirk. Nossa, Shallow Quirk é muito da hora. Essa build é muito divertida. Falei que era uma das minhas habilidades favoritas. Frust Spike. Eu vou tentar completar a classe dele logo após. Stamina Stamina, resistência veneno, teria sido bom no primeiro combate, cura, veneno, barreira contra ataques de eletricidade, ataque elétrico, essa habilidade, você permite teleportar de volta para o bonfire sem perder nada praticamente, então extremamente útil, ainda mais se for a primeira vez que você está jogando. Com certeza Com certeza Vamos seguindo para a próxima parte do jogo no próximo vídeo. Até mais Com certeza Com certeza Com certeza